No nosso quadro Mulheres Múltiplas, a Arlene Torres vai ensinar pra gente, que eu também tô ficando aqui ligadinha nas dicas dela, como você produzir e executar uma reunião produtiva. Confere. Se você aí do outro lado está cansada de participar de várias reuniões que não contribuem efetivamente com o resultado do seu trabalho, ou se você é uma empreendedora, uma líder e uma gestora e deseja planejar e executar reuniões produtivas e que agregam resultados ao seu negócio, você está no lugar certo. O Mulheres Múltiplas de hoje traz diversas dicas pra você aprender como planejar e executar uma reunião super produtiva e que vai realmente te impulsionar pra cima. Fica com a gente que o Mulheres Múltiplas tá só começando. E aí, eu separei aqui pra você algumas etapas pra você conseguir construir, executar essa reunião realmente matadora. A primeira etapa, ela tem a ver com a preparação. Antes de você realmente entrar pra uma reunião, você deve se preparar e planejar essa reunião. Como? Exatamente com esses passos. Selecione bem os participantes. Verifique se as pessoas que você deseja convidar pra essa reunião realmente tem a ver, tem relação com o tema da reunião e com o objetivo desse encontro. Formalize o convite. Você deve explicitar pra essas pessoas o convite pra essa reunião com antecedência pra que elas possam se organizar. E você deve, inclusive, deixar claro quais são as pautas e qual é o objetivo. Terceira dica é, determine um horário, tanto pra começar quanto pra terminar. Toda reunião produtiva precisa ter um horário definido e é necessário realmente seguir esse horário. Quarta dica, defina as pautas. E que essas pautas, como eu falei, devem ser já anunciadas pros participantes com antecedência. E detalhe, defina o grau de prioridade. Elenque o grau de prioridade dessas pautas, você vai já entender por quê. Quinta dica, estimule os participantes a estudar e a analisar exatamente as pautas e os temas da reunião pra que eles cheguem nesse momento já preparados pra efetivamente contribuir. Aí a gente vai agora pra segunda etapa, que é durante a reunião. Primeira dica, seja fiel à pauta. Nada de ficar abordando assuntos aleatórios ou mesmo assuntos que têm importância, mas que não estão relacionados com a pauta que foi definida. Tenha em mãos um recurso pra você fazer anotações. Seja o computador, seja papel e caneta, mas é necessário você fazer anotações importantes pra que essas questões que passaram pela reunião não se percam. Terceira dica é, essa é muito importante, monte um plano de ação, ou seja, uma lista de tarefas, uma lista de demandas que devem ter. A descrição do que deve ser feito, um responsável e um prazo definido. Quinta dica é, seja fiel ao horário combinado. Se você vê que o horário não será suficiente, lembra que a gente falou que você precisa definir o grau de prioridade das pautas? Então, é nessa hora que você vai se ater às pautas que têm maior prioridade e marcar uma próxima reunião pra contemplar as pautas que não deu tempo você abordar. E a quinta dica dessa etapa é, agende uma reunião de acompanhamento. Exatamente. De nada adianta você fazer uma reunião, tudo bonitinho, e não conseguir fazer o acompanhamento desse processo. checar se as ações evoluíram ou não, se o plano de ação deu continuidade, se as tarefas foram executadas. Então, essa etapa é muito importante e é importante que isso já fique definido no ato da reunião que você está fazendo. Muitas vezes a gente deixa pra depois e acaba não agendando essa reunião de acompanhamento. Agora a gente vai pra terceira etapa, após a reunião. Depois que feita a reunião, você precisa compartilhar o plano de ação que foi criado e compartilhar os resultados dessa reunião. Compartilhe também a sua evolução pessoal em relação às tratativas. Isso vai estimular os participantes que eles também executem as demandas às quais eles ficaram responsáveis pra que essa reunião tenha efetividade. E faça, cumpra a reunião de acompanhamento. Isso foi definido lá no ato, que teria uma reunião de acompanhamento e cumpra isso. Após essa reunião, cumpra essa data pra que vocês possam realmente verificar toda a evolução, o plano de ação, quais ações foram executadas, quais não foram. Isso vai dar efetividade pra reunião. Com todas essas dicas, você vai parar de participar de reuniões que realmente não trazem efetividade ou de reuniões improdutivas. Só tem mais uma dica de ouro que eu trouxe pra você. Não aceite convite para participar de reuniões que não sejam realmente relacionadas com a sua área ou que você não tenha exatamente algo a contribuir. Então, é possível sim você recusar alguns convites dentro de cada situação. Basta você analisar se realmente você pode contribuir com aquela reunião. Se aquele tema, se aquele assunto é realmente da sua área de conhecimento. Se você realmente precisa estar ciente daquele acontecimento no ato da reunião. Com todas essas dicas, você realmente vai se tornar muito mais produtiva nas reuniões. Seja como participante, seja como executante. E vai ter muito mais efetividade e muito mais resultado pro seu negócio. O Mulheres Múltiplas de hoje fica por aqui. Mas você segue acompanhando o Empreende que Vende e eu te vejo semana que vem. Patrocínio Maria Brasileira a maior franquia de limpeza residencial da América Latina.